Ninguém com uma bandeira aqui, né? Da velocidade, mas não apareceu ali. É, pega a level 1 mesmo, porque se for que foi isso, eu tô ferrado. Já tô até casado nas posições lá. Algoz dos anões. Outro com a vitória para o livre dos rancores. Os anões aprenderam a respeitar e temer esse indivíduo. Conquistou vitória sobre os anões várias vezes. Liderança, mas sim em lutar contra os anões. Tira isso daqui. A gente tem outro deles aqui? É, armamento vai cantar. Guarnição. Ai, deu soluço. Reservas mágicas. Alguns arcanistas têm capacidade de armazenar os vintes da magia para uso futuro, proporcionando maior poder mágico nos momentos decisivos. Capacidade da reserva de poder dos vintes de magia mais 5. E aqui vamos colocar caça inimigos. Um cadáver ensanguentado após o outro, ele está sempre procurando pelo próximo oponente a ser abatido. E aqui vamos voltar para a nossa cidade aqui acampando para repor. Gatacruz! Já que por enquanto as áreas do Gringor sumiram de vista. Só 300 mão de obra isso aqui? Ah, vou fazer. Agora o armamento vai subir que nem louco. Não importa o clima, a bandeira da velocidade sempre abana como se tivesse uma ventania. Aqueles que asseguem entre cabeças e entempedes no ritmo bem maior. Os imortais, jurados de ferros e infernais. Essa lendária unidade jurados de ferro leva o nome em função da notável robustez. Até mesmo para os anões e do talento para permanecer viva. Bem como os semblantes assustadores. E aqui são os matadores anões do caos. E aqui são os matadores anões do caos. Você não tinha duas máquinas de guerra que aconteceu com ela? Vixe, aí você realmente estava dormindo. Morreu, cara. Na batalha contra os anões que a gente teve que fazer de campanha. Foi focada de todos os balesteiros possíveis. Desde então eu não consegui parar para recrutar mais. E aqui tem que melhorar porque senão vai ter ataque de Slave aqui. Caraca, os caras só dormem vindo lá e o que é isso? Cara, pior que vou pegar esse daqui. Para pegar esse bônus aqui é muito bom. Antes de tirar a poção deles aqui de cima. Tem decreto que dá influência? Não tem, né? Parece que aumenta a produção de armamento em 10% agora. Esse daqui vai dizer o custo das construções. Qual que são as outras fontes que pode ter? Missões, Templo de Hachute. Qual que é o Templo de Hachute? Esse? Não. Esse? 10 por turn, mas é tier 5. Então nosso comboio vai chegar nesse turno. No próximo eu já devo conseguir mandar um daqueles comboios mais boladão. Para pegar dinheiro. Olha a ousadia desse império, mano. Olha a ousadia desse império, mano. Vamos ver. Aqui vamos colocar o de dinheiro. Mano, o Grigor não voltou para casa não, velho. Ele voltou assim. Eu ia pegar a cidade. Agora é a pica. Vou aproveitar que estou com essa barreira aí, né, velho? Preparações pandêmicas. Assim que trabalha a ser feito. A doença é uma fraqueza da máquina industrial. Chances de espalhar peixe de menos 25% e corrupção do caos indivíduo de construção e proteção mais 2. Geramento de desdém. O desdém que os anões do caos sentem pelos seus adversários em forma de arma. Assim os ataques contra esse servo mortal de hachutico terão maior resistência. Da resistência física para os aliados em volta. Tá bom. Agora que a gente tem esse armamento boladíssimo, o comboio chegando mas não me mostrou a recompensa. Esse moço que eu não vi. Mano, realmente. Tem muita caravana passando aqui. Tem que deixar um cara só parado aqui para pegar essa galera, velho. Opa. Ué? Entendi porque a câmera veio para cá do lado. Cadê a caravana? Tá aqui. Ah, a gente ganhou alguma coisa? Nossa. Um moedor de almas, parceira. De tizente. Tá uma porra, velho. Tá, e o que que é isso aqui? Em momento é uma bela espada feita de aço dobrado milhares de vezes. No próximo é uma caneta para assinar um pacto por sua alma. Ou suridade. Ataque cor para cor mais 10. Possibilita ataques de magia e dano perfurante mais 15. Muito bom. Negócios muito bem feitos, eu diria. Tá, para onde agora? Puta, ele pede 460? Ainda não vou ter. De volta a pegar matéria-prima então. Mas tem um que dá a mais aqui. Não tem? Não tem? Também tem a capacidade mais 1 desse cara aqui. Vai desbloquear mais coisa. Agora a gente pode ter ataques despedaçadores para a nossa fantaria. Que belezinha. E isso que é mais representante também. Mas esse daqui com certeza mais forte. O problema é o custo. Eu teria que tirar algum desse daqui. Com esse daqui dá. Porque esse daqui vai dar muito mais dano do que a outra parada que estava. Caro pra cacete. Mas vai valer a pena. Pode colocar aqui para você valor de venda de carga. Com esses balanços de precisão é possível apurar o valor verdadeiro. E também pode colocar guias locais. Sempre confira os guias locais. Eles sabem mais sobre essas terras do que você jamais será capaz. Ok. As montanhas estão quase tudo na nossa mão já, hein. Que porra, velho. O cara já tem todas as unidades bloqueadas. Apenas. O que a gente já leu. O que a gente já leu. O que dá, vamos fazer. Tem que recrutar tudo para mim. Ok. E aí Ora 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 Veja só quem caiu na minha emboscada Vamos lá, vamos brigar com o Gringor, ele tá na emboscada Ok O maior problema que a gente vai ter aqui são os heróis Pra matar, mas De resto Vamos usar aquele interessante pra pegar aqui Os operários Se eles amontoarem esses javalera que eles vão morrer É isso que a gente vai fazer Esse carinha aqui É que aqui só tem Goblin né O melhor deixa tipo aqui ó Mas o alcance dele também não é muito grande Pra destruir rápido essas coisas Você pode ficar aqui pra pegar sua artilharia Tá E agora a galera que tá da frente Você tá no Lobinha, devia ter tirado você Vem pra aqui e a gente vai começar com uma caveira flamejante Gente Vocês podem ficar aqui e aqui Os anõezinhos aqui Acho que é isso Começou, plau Caveira flamejante daqui pra cá Vocês vêm pra cá Vocês vêm pra cá Fazer cavar o buraco Que buraco velho Ah mas não precisa castar nada não, ele casa sozinho velho Isso daqui você tá falando lá em tocar É só ele ficar parado Que ele ganha bônus Tá, acho que eu mandei todo mundo Exatamente mente Simbora Pra fantastic O que é isso? O que é isso? Espere que esteja de marcha Eu espero que ele esteja de marcha Ainda a parte dele A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se ele ficar parado, o efeito permanece A CIDADE NO BRASIL 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 ... ... ... ... ... ... ... ... This way, boys. O que? Um Goblaton Batlu! Eu os derrotou! Boa! Vamos pegar aqui... Tem posição pra continuar pra cima, né? Opa! Acho que ele tava em marcha, hein? E o Ifrit ganhou um touro. Roda quebrada, quebrou de vez. Aqui, ó. Tem mais um turno de barreira. Ashtrapoth! Jorahua! Matok! Avrinko! Moving! Numa vez em dia! Melhor cara que Cadrin aqui, que pode ser um alvo pra eles. Ora ora ora! A interferência vai operar. Espera que o exército está bem bosta, antes tava batendo a caravana. Aqui é um lugar que sempre passa caravana também. Mas aqui sempre tem, ó. Todo turno que você olha aqui tem uma caravana. Vou deixar alguém aqui. É muito dinheiro pra ignorar. Eposição... Vamos botar a espada flamengente. Tras, Thaumann Cisaraz! Aqui, buffa de novo os Robb Goblins. Agora eles tem 9 de ataque corpo a corpo e 20% de dano de arma. Fama de entreposto. Produção de matéria-prima. Talabdanu. Ok. 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 Traz Tabarato. Foi o que ele falou? Traz Tabarato. A noite do caos é na 25 de março. Nossa, o grande Taurus é Tier 2. É rápido de liberar ele até. É rápido de liberar ele até. Que ele é aberto. Tá, parece que eu preciso de liberar ele até. Pode se fazer de liberar. Você pode zerar ele até ir atrás. Vamos ver. É difícil. É difícil. Agora vocês resolveram vir aqui defender. Eu acho que ela está ganhando influência por passivo de dificuldade mesmo. A eficiência caiu aqui, calma aí, tem que passar uma galerinha para cá. Agora sim. Aqui a gente vai ter que lutar também. Pode subir o Zufo por de vez. Velocidade eu vou colocar para o nosso amiguinho... Bucentauro. O reforço vai vir daqui. Vamos ficar esperando aqui para dar um oi então. Eu acho que vai ser o único jeito de recrutar. Por que fora isso, não está dando. Bucentauro... Vai não para o que eu estou abri... Mas não vai ficar o que eu estou abri... Especialmente! Mas estou abri... Eu vou pressionar a tocação... Eu vi que ele espera justamente o do que eu estou indo. Não vai ficar. Oh, eu vou subir os Três de Trê... Aqui. Nossa, mas uma salaivada machuca o horror os meus bichinhos, viu? Vamos vindo com vocês aqui para dar uma limpada, vai É, não acerta bem ali não, deixa quieto F hobby goblins corajosos Tá quase, falta 300 cara Tome, nossa, os caras estão lá na lava Puta que pariu Agora que vocês voltaram, mas uma salaivada ali vocês matam Boa Boa E reforços da superfície chegaram Ai, cacete Ai, cacete E voa Eu vou Tomem O que é que a magia está voltando? Acerte um pouco dos nós no processo, mas vale a pena. O que é que a magia está voltando? 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 O que a magia está voltando? O que é que a magia está voltando? O que você acha que está gostando deles depois de quase sete horas jogando? Cara, eu já gostei deles pela primeira vez. É muita coisa para você aprender da facção. Muita mecânica, muito gerenciamento, eu gosto desse tipo de coisa. Não é só você ficar falando que estou ganhando 3 mil e vou gastar 2. É muita coisa para pensar, isso é muito foda. É o que eu falei, eu adoro aquele sistema de recursos que tem no Troy, mas eu odeio o Troy. Agora aquele sistema de recursos, que é praticamente o que a gente tem aqui de madeira prima e armamento, mão de obra. É praticamente o recurso do Troy, só que do Warhammer e fica maravilhoso. Porque o Warhammer é bom. Vá com o outro lado. Pois é, o Troy já serviu para isso mesmo. Teste. Zuflbar... Vamos fazer aqui, já que eu vou ter 2 recursos e recursos. Tem muito porque ter fábrica. Eu já vou gerar muita armas. Vai entre oposto de novo. Azeite! Astraboss, Jorahoo! Marrom Canalizador Arcano superior É necessário uma mente forte para controlar os ventos da magia Aqueles capazes de fazê-lo se tornam canalizadores arcanos Direcionando as tormentas mágicas a seu favor Então agora a gente vai ter aí Recarga de poder mais de 60% E domínio de feitiços mais de 10% Isso é novo, né? Não tinha domínio de feitiços antes Hummm Coloca defesa corpo a corpo Você aqui pode colocar manipulação no metal Armador é uma defesa insuficiente contra um alquimista habilidoso Sob o comando dele o metal se torna um para-raios arcano Atraindo magias nocivas Toda vez que a gente solta magia Os aliados em volta ganham 12% de dano perfurante e dano da arma E seus ataques 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 Sim, mas ali ele vai ter pouquíssimo escravo no começo Então por enquanto não compensa Ninguém passa Não vou gastar aqui não 3.500 matéria-prima ali. Amiguinho, você foi escolhido para pegar uma unidade para mim. Chega mais. Talvez até aqui já serve, né? Então espera aí. Traz, tá barato! Traz, tá barato! Por que eu sou muito bom em entender idiomas de caos, né? Faculdade, Traz, tá barato... Isar... Eu sou muito bom, velho. É um dom, apenas um dom que eu possuo. Não sei explicar. Para onde que eu estou indo? Eu nem sei mais, velho. Ah, tá. 5 turnos. Ah, tá. 5 turnos. É, não tá barato não, velho. Deixa eu até fazer um negócio aqui antes de eu recrutar, acho que esse turno não vai dar. Que é ter que colocar rapidinho esse decreto aqui. Para pegar o que reduz o recrutamento, porque vai ser caro, velho. Para pegar o que reduz o recrutamento, porque vai ser caro, velho. Que é o que? Que é o que... Que é o que? Encontro de comboio, o guia. Cara, apaga o guia. Guarda-costas bronze. A força vem mais naturalmente aos abençoados com a imagem e semelhança do Pai da Escuridão. Custo de ação do herói é menos 20% e capacidade de heróis mais 1 para Centaurino e Tauruque. Ok. Vixe, pera aí. Pega dois gemas grandes. Encontro de cavalo de legenda. Vixe-se April. Conde de cavalo de legenda e Picentre. Vixe-se April. Vixe-se April. Vixe-se April. Vixe-se April. Nossa, eu preciso de 225 para tirar ele daqui? Porra! Aí me quebra, mas vou ter que tirar. Isso aqui eu nem tenho ainda. Põe um aqui. A gente está esbanjando ele na armamento. O negócio está produzindo com uma beleza. Depois de fazer aquele negócio de recurso. Falei que vale a pena. Aqui eu até poderia encarar os mortos vivos. Vai ser uma dificuldade absurda de pegar a cidade deles. A gente pegaria a primeira relíquia. O problema só é... Bem-vindo. Mas aqui nessa campanha ele não se expande muito. Inclusive, não era nem preciso estar aqui nessa campanha. Já que D.K. Kainhoff não é mais seu no Immortal Empires. Mas tudo bem. Talvez seja por isso que ele está apanhando tanto. O genérico não aguenta. Acho que eu vou ali para a cara que é azul. Eu vou para cá agora não. Eu não queria gastar matéria-prima aqui agora. Tem que deixar lá e ser uma melhorada logo. Tem que deixar lá e ser uma melhorada logo. Vamos atacar a cara aqui. Vrag. O nosso novo boi. Boi, mini boi, boi, boi. Bora. Cadê os rombos? Deve ser no mesmo lugar de sempre. Ah não, agora foi aqui. Olha o boi do nosso maguinho agora, velho. Se ficar 8 segundos em cima já sabe, né? Record. Você apanha para os Arqueiro Orca no seu touro? O que é o meu filho? O Sr. Marro! O que? O que é o meu filho? Onde o seu filho? O que é isso? O que é o meu filho? O que é o meu filho? Veja a nuvem! Nós somos o Graintar! Nós temos ele! Para que você tenha um desfile! Abre! 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 Você viu que eles vão pegar o cance ali de cima? Vamos ver! Abre! Abre! Grível! O que é isso? Vá! O que, filho? Vá! O que é isso? Vá! 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 Vi! Vá! Maldonado! 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 Não peguei um alcance bom o suficiente. Deixa quieto. Também não entendi muito não Malcol. Não faz nem sentido que você quebra a muralha do nada. Acho zoado. Mas enfim. Tá vendo o que ainda, rapaz? Tá vendo o que ainda, rapaz? Tem o que ainda não vai ter. Agora tem um Shaman Orc ali. Vem lá. Não vai ter que ficar! Vem lá! Pega, pega, pega! Vai na frente, rapaz! Sai da frente rapaz Sai da frente Ih rapaz ai chega um chefão dos orcs nele não dá não Calma ai Eu acho que eu vou pra cá Eu acho que eu vou pra cá Paz gan Paz gan Paz gan Cacau Paz gan Paz gan Paz gan O que é isso? O que é isso? Sim! Agora vocês estão me interessando. Agora eles estão me interessando. Eu vi eles. Eu vi muito bem. Eu vi eles. poderes e mecânicas deles, a resposta foi sim. Cara, eu acho que essa, assim, no geral, o público de Warhammer é bem fiel, eu diria, né? Então, tipo, a galera, obviamente, que gosta de Warhammer, mesmo que não conheçam todo o universo mais gostoso do jogo, tipo eu, por exemplo, a gente quer mais raças e mais senhores a todo momento, né? Então, tudo que lançar, a gente vai comprar em algum momento. E Anões do Caos é muito popular, velho. Vocês nem precisam forçar muito pra essa delícia vender. Vocês são os desses que vendeu muito bem, na real. Vê os com o aumento de preços. Tem que se esforçar muito pra fazer essa delícia dar errado, velho. Nossa, boa galera aqui embaixo, não tinha visto. Descobler, escute! Quase alívio lá! Vamos lá. 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 okay. Provincia? Mas onde que tá esse indicador que eu tô ganhando influência na província? Posso gastar mão de obra pra ganhar influência no conclave também. É no nível 2 ou 3 que tem o cara que dá tiro de morteiro? Cara, o que dá tiro de morteiro... Tem o foguete, que é praticamente um morteiro. E depois só o nível 5, que tem o morteiro, tremor terrorizante. Capital da 2. É, mas não mostra lugar nenhum, né? Ah, tá aqui, agora que eu vi. Com o conclave... Ah, tá, 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 tá. Justo. Ah, eu não sei, Matheus. É muita coisa pra olhar aqui, velho. Acho que é esse aqui que você tá falando, né? Bateria do tremor horror. Dá pra pegar na próxima turno. Dá pra pegar na próxima turno. Meu chapéu, como é que fala esse nome, velho? Pessoa que deu o follow aqui, eu não sei pronunciar nem 10% do seu nome, obrigado. Deixa eu me ver. O cara parece que foi pegar a cabeça do teclado e fez assim... Ah, é só esse nick aí, velho. Que isso? Ah, lá vem. Só porque eu ia deixar você em paz. Você é um imbecil, Manfred. Você pediu. Eu tava voltando e ia deixar você em paz numa boa. Ah, beleza, né, velho? Tá, e depois eu já consigo trocar a vantagem dele lá. Level 3 aqui? Não. Eficiência que aconteceu aqui. E... Sinto que por causa dessa guerra você vai ter que destruir todo o império. Eu tenho certeza, eu não sinto não, velho. Eu vou acabar já tendo que melhorar essa aqui também, pra me defender de Ostermark, velho. Tava querendo juntar pra melhorar aqui pro level 4, mas vai ser meio difícil. Só falta liberar o causamento? Só falta liberar o causamento? Ok Nossa o Marenburgo está com os Orques 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 Se fizeram um pedido que me deixe bravo Eu vou transformar essa capital num vulcão Tá certo velho, toma ai Mais uma guerra pro Império Vambora né velho, toma ai pra isso Vem neném neném Vem neném neném Vem neném neném vem Essa tela de pré batalha Não sei porque está gravando muito velho Sei lá porque, bom vamos lá né A parte boa de você lutar quando tem um morto vivo é que só tem trabalhadores infinitos né Tô vindo Tá pra achar aqui o Cainzinho Diferentos que amazaram Onde o que vem? O que vai fazer? O quem bem? O que vem? O que vem? O que vem? O que vem? Vou até pegar os espectros tumulares ali. Vou até pegar os espectros. Fogo infernal, eles arrumaram fogo infernal, lembra que era bugado antes, não estava dando dano de chamas e dano mágico, eles arrumaram. Falei, nossa. Falei, nossa. Falei, nossa. Falei, nossa. Vem a Manfredo, vamos brincar. Vem a Manfredo, vamos brincar. 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 Chegou perto, vai tomar. Pense bem nas suas ações. Vamos brincar. Agora vai vir, com certeza. Se não vem, eu vou. Vamos brincar. 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 Caralho Um pouco mais forte do que eu imaginei que seria O que é que vai ser tudo isso para o cara voltar a vida 100% depois, mas tudo bem Então vamos pegar esse necromassa ali agora, que é uma foi de jogo Se você bater no Manfred e morrer para o necromancer, vai ser um feito Minha guarnição é totalmente dispensável Em uma batalha assim, até bom que ela morra primeiro do que seu exército Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ésssss